Dois acidentes ocorreram na BR-381, no intervalo de menos de 12 horas. É, um em Antônio Dias e o outro em Santana do Paraíso. São duas cidades ali do Vale do Aço, né? Sobre essas ocorrências, eu converso aqui ao vivasso com a nossa competente repórter Gisele Ferreira, que também é minha amiga. Fala sobre isso, Gisele. Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, conforme você falou, foram dois acidentes em 12 horas, em menos de 12 horas, né? E três acidentes em 24 horas na BR-381, que corta aqui o Vale do Aço. O acidente em Antônio Dias aconteceu na manhã desta terça-feira e, de acordo com o corpo de bombeiros, a vítima do caminhão contou que parou o veículo no acostamento para fazer uma manutenção, porque o veículo havia dado uma pane. E quando parou para arrumar, um ônibus que seguia atrás deste caminhão acabou batendo na traseira do veículo. O motorista que estava na frente do caminhão, fazendo a manutenção ali na parte frontal do veículo, acabou caindo. Ele sofreu ferimentos e foi conduzido para, foi levado para um hospital em Coronel Fabriciano. O ônibus havia 28 passageiros e ninguém sofreu nenhum ferimento. O condutor do ônibus disse que bateu na parte do caminhão, porque não conseguiu mudar a faixa de direção, porque havia um outro veículo vindo logo atrás dele. Então, ele não teve como evitar este acidente. O outro aconteceu em Santana do Paraíso, na tarde desta segunda-feira, também na BR-381, e envolveu uma picape e um trator. De acordo com a ocorrência do Corpo de Bombeiros, a picape seguia em direção a Empatinga, quando bateu contra um caminhão que seguia no sentido contrário. O motorista da picape ficou preso às ferragens e foi encaminhado pelo SAMU a um hospital de Empatinga. Então, aí foram dois acidentes, né, em 12 horas.